Nós somos reféns do telefone celular. Cada vez mais nós precisamos dele para função de agenda, de compromissos, para lembretes, para despertador, para ver horas substituindo o relógio, para usá-lo como internet, navegador, roteador. Seria tão bom se a gente pudesse ficar um dia inteiro sem a necessidade de usar o telefone celular, sem tirar foto, sem mandar WhatsApp, sem ter que ligar para alguém. Seria ótimo um dia desprovido dele. A gente não consegue. Eu tenho muita dificuldade de não estar com meu celular em mãos. Mas é uma tentativa. E você, já tentou ficar um dia sem celular? Experimente.